Olá nação, voltamos com outro vídeo para vocês agora com zoom na filmadora Vamos passear aí na parte da curva sudoeste A parte superior Bastante adiantado o trabalho por aqui também A parte superior Chegamos até a outra extremidade Agora vamos para a parte inferior Da oeste Trabalhadores no detalhe Vai para vocês E aí 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 Da obra Principalmente no que diz respeito A quarta trevita Ok Com abração Qualquer novidade Eu volto com mais imagens Para vocês Esqueci de filmar a parte do canto Ali tem uma parte bacana O pontapé inicial Colocaram um cercado ali Um pouco de grama Olha aí Que bacana Breve mais detalhes Breve mais detalhes Para vocês Abraçam Voltamos com mais um vídeo Para vocês Hoje Dia 26 26 de outubro de 2012 Estamos aqui na parte Onde vai ser as provisórias Aqui na parte de baixo Onde vamos ter banheiros A parte de alimentação também E o interessante Nesse ponto aqui Nós podemos observar Aonde Termina aí A arquibancada sul Né A inferior Então temos Um vídeo diferente Para vocês Aqui praticamente Do lado Onde vai ser as provisórias Né Temos a parte aí Da curva Podemos ver também A inferior Oeste O superior Vou dar um giro Porque nesse ângulo Aqui podemos Captar imagens Realmente Interessantes Temos a parte ali Do meio de campo Onde colocaram Um pouco de grama Também a placa E o pontapé inicial Aqui de cima Podemos ter uma noção Bem melhor A parte norte E o que realmente Está chamando bastante A atenção Foi a quarta treliça Que foi suspensa E através desse vídeo Aqui Desse ângulo Olha que bonito Essa imagem Eu vou pegar o ferro lá Realmente muito legal Vamos ver o trabalhador Aí Não Eu vou pegar o ferro lá Não Não está aí não Então essa parte Então essa parte leste Aqui pessoal A quarta treliça Foi suspensa Em direção A rádio ao leste Uma imagem Realmente Muito impactante Eu vou aproximar Um pouco Para vocês Porque os trabalhadores Estão trabalhando ali Ajustando aí No meio No meio de toda Essa estrutura Realmente Bem legal As imagens Galera Cada vez mais O estádio Vai ganhando forma E ficando mais bonito Então nós estamos aí Fazendo um giro Praticamente Pelas arquibancadas Aí olha A parte do campo Praticamente Ficou limpo Já Já podemos ter Uma noção Bem De como vai ficar Ok nação Qualquer novidade Nós voltamos Com mais imagens Para vocês Um abração Tudo de bom